Olá, eu sou a Tamiris. E aí, galera, beleza? Eu sou o André. Somos do canal Eu, Você e o Destino. E o Destino de hoje é como a gente gosta. Tomando café da manhã? É, padaria Engenheiro, galera. Vamos conhecer hoje. Isso, essa padaria é nova ainda. Teoricamente nova. Ela tem só dois danos. Então, bora lá. Bora lá. Ó, galera, aqui tem um estacionamento do lado, ó, e na frente tem bastante vagas também, ó. Tem aqui, e aqui atrás tem uma vaga também. Uma não, né? Tem bastante vagas. Vou mostrar o buffet pra vocês. O buffet tem, ó. Tem bastante coisa, tá? O buffet é salvado, ó. Os pãozinhos ali do outro lado. E a parte dos frios, ó. Vírus, frutos, assim. Aqui tem uma banofa. Acho que é uma banofa. É isso mesmo. Só quem curte a banofa. Muito bom. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Transcriva no canal. Não É muito racial. Gostei. Eu achei assim. Porque as coisas aqui. São bem caprichadas em questão de recheio. O creme da branca Eles colocam bastante, sem miséria Olha, deixa eu fazer o negócio Olha isso Doce de leite Com aveiro Nossa Quer dizer que você tá assaltando, meu O chocolate que eles usam é chocolate de bom Quer mais? Não Quer enjoar, dá no tal? É tanto creme de avelã que você conseguiu enjoar? Gente, é muito É muito de verdade Tem que ser formiga pra gostar de doce É muito, é bem assim Eu acho que é legal pedir pra dividir Pra duas pessoas, porque senão fica Muita coisa É muito recheio Ou se você for comer sozinho, você faz fim Pede uma banda de uma coisa E a outra banda de outra Bora provar o bolo O bolo, eu achei que fosse mais encheado Ele não é tão encheado Eu achei que fosse tipo creme, aqueles cremes, aqueles mousse Eu achei que essas camadas aqui Porque como ele tava embolhado Dá a impressão que essas camadas aqui fossem de mousse Não de bolo mesmo Mas pelo preço Tá um preço bom Então Bora lá provar É tipo um creme de chocolate Um brigadeiro mais molinho É que depois de comer tanta Nutella Qualquer coisa que você coma de chocolate É cobardia Porque não é tão gostoso Mas no geral é um bolo que não gostou Mas no geral é um bolo que não gostou E ele é bem geladinho o bolo Tá, achei gostoso Olha gente Depois dessa explosão de Nutella Acho que eu quero doce por Até mais ou menos 6 horas da tarde Mas resumindo Do que a gente pegou Eu achei que o coração muito gostoso Me surpreendeu Mas o gostoso de tudo é o coração O cappuccino achei gostoso Mas gente É tanto chantilly Tipo assim Aqui é muito As coisas vêm muito E pela primeira vez Eu senti que uma coisa veio muito chantilly Mas é gostoso o cappuccino Eu pediria uma outra vez Sem o chantilly O pastel achei gostosinho É gostoso Mas o que me mandei falou Ele é mais esgotado pro óleo Não é que é encharcado de óleo Mas você percebe que é uma coisa mais oleosa O pão de queijo é gostosinho Eu gostei de pão de queijo Eu gostei É, assim Pão de queijo achei normal Um pão de queijo normal É que não esfriou também Não tava quente Agora o pãozinho francês deles É muito gostoso O pão mesmo Não sei se Porque isso aí conta também Muito numa padaria Né gente É verdade Em padaria que você vai com Embora em São Paulo Temos os melhores pães Desculpa o pistado Mas aqui em São Paulo Tem os melhores pães E as melhores pizzas E o... E aliás A pizza aqui é barata Qualquer dia eu venho aqui a noite Comer pizza Porque eu achei o preço bem forte A Carolina Eu achei ela normal Só que eu não achei que ela tava fresquinha E o bolo Até que pelo valor dele Gente Eu achei o bolo gostosinho Porque a gente acabou de comer muita Nutella E aí você come uma coisa muito doce Pra ir pro outro doce A boca é uma colada E fica tão apurada Pro espeto doce Ele ganhou um ponto Por estar bem molhadinho E também O recheio dele é É recheadinho assim Tem duas camadas E achei ele um valor Baratinho Pelo tamanho dele Foi R$6,50 Não achei caro Olha eu A única coisa que eu não curti Foi o café galera Café do pão Eu achei um pouquinho Tava legal pra mim hoje É porque ele colocou um monte de açúcar mascavo A gente não sabe se foi o açúcar mascavo Ou se o café mesmo Porque não era bom Mas o meu cappuccino Era gostoso De resto Tudo tava achando bom E quando a gente gosta do lugar Que a gente dá pro lugar Like, like, like E se vocês gostaram Que vocês vão dar pra gente Um like Se vocês gostam de alguma padaria E vocês querem que a gente grave lá Comenta aí Ou então se você tem curiosidade De saber como que uma padaria é E a gente pode ir lá Fazer um vídeo E economizar esse tempo pra vocês Só vamos deixar aqui nos comentários Lógico Tem que ser uma padaria Perto da gente Tem que ser uma padaria mais próxima São Paulo Região metropolitana No máximo Litoral Norte São Paulo Porque Litoral Norte São Paulo A gente tá sempre lá Então sempre tem vídeo de lá Se alguém conhece aqui já Também deixa aqui nos comentários Se alguém já conhece essa padaria Ela fica bem do lado da Engenheiro Mais uma travessinha da Engenheiro Só que da Engenheiro Você já consegue ver É, o acesso é bem fácil aqui Tem estacionamento na frente Tem bastante lágrima estacionamento E a única coisa que eu sei daqui É que os donos daqui Eles são donos de outros estabelecimentos De quadaria Então eles têm bastante experiência Nesse ramo Porém essa é a primeira grande padaria deles Aqui você tem a opção de pegar o buffet É, por quilo O valor é R$ 49,90 Geralmente a gente acha que não compensa por quilo Por isso que a gente perde o alacate Só que ó A nossa conta deu em torno de R$ 55,00 Mais ou menos Os dois Eu acho que se a gente fosse o buffet hoje Eu acho que se a gente fosse o buffet hoje É porque só esse coração, gente Ele deve ter uns 400 gramas Os 300 e 400 gramas Porque o coração é pesado É, ia dar muito mais do que R$ 7,50 Mas assim, o buffet tem ovo Tem outras coisas Tem pontinho recheado Então pra quem gosta Eu acho que é válido Pra gente não compensaria E é isso aí, galera Até o próximo, galera Até mais E qual será o próximo destino do gourmet? Não sabemos Tchau